Pode Partir Pode Partir Pode Partir Se amanhã o remorso torturar-te E compreender que tudo isso é ilusão O dinheiro não compra a felicidade Vai entender que foi tudo a missão Se estivesse em abrigo nesta hora Pode contar que eu estarei aqui Com toda força pra recomeçar de novo Tudo isto que você quer destruir Com toda força pra recomeçar de novo Com toda força pra recomeçar de novo Com toda força pra recomeçar de novo